Traz o teu amor, me encanta o teu amor, a minha mão Nisso eu acredito mais que tudo Traz o teu amor, me empresta o teu amor, queridos Todo mundo gosta mais que tudo Vivo o teu amor, só quero o teu amor Sem falta o teu amor e além do teu amor você Ao infinito pra mim, ao infinito Ao infinito pra mim, ao infinito Ao infinito pra mim Ao infinito pra mim, ao infinito Mais um chuto Levo o meu amor, estrago o meu amor Veremos Quebre e vê se deixa mais um chuto Deixa o meu amor, quer o meu amor Louva e mate o meu amor E além do meu amor Que eu me delito, por fim Que eu me delito Que eu me delito, por fim Eu me delito 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 Amém. Eu me demorei do fim ao infinito, ao infinito.